Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo da Elétrica! No vídeo de hoje eu vou falar sobre aumento de carga da instalação. Vamos lá pessoal! Bem pessoal, antes de iniciar o nosso assunto vou deixar um convite para você se inscrever em nosso canal, ative o sininho do Youtube para receber as atualizações e se gostar do vídeo, deixa um like! Recebi uma pergunta muito interessante do Marcos Antônio, ele pergunta o que fazer quando o cálculo do disjuntor do QDC é maior que o disjuntor que já está instalado no padrão. E ele deu um exemplo de uma casa que será instalado um chuveiro de 5.500 watts na tensão de 127 volts que pede um disjuntor de 45A, mas no padrão está instalado um disjuntor de 40A. O que é necessário fazer nessa casa para que seja instalado o chuveiro de forma segura é solicitar à concessionária um aumento de carga. É comum acontecer na instalação, com o passar do tempo, aumentar a quantidade de equipamentos elétricos e a demanda da instalação aumentar. O problema é quando isso ocorre sem que os disjuntores acompanhem o aumento de carga. Neste caso os disjuntores começam a desarmar o sobrecarga. O aumento de carga é solicitado junto à concessionária através de um formulário para justificar esse aumento de carga. Neste formulário é feito um levantamento da potência dos equipamentos instalados e, com base neste formulário preenchido, a concessionária autoriza ou não a troca do disjuntor. O maior problema do aumento de carga da instalação é saber se os cabos que já estão instalados vão suportar a corrente do novo disjuntor, ou se também será necessário trocar os cabos principais que alimentam o QDC. Também é necessário analisar se os cabos do circuito do chuveiro também devem ser trocados. Eu já me deparei várias vezes com instalações em que o cabo principal não estava dimensionado para a demanda do disjuntor do padrão e, com isso, o aquecimento e derretimento dos cabos eram constantes nessa instalação. O processo para a troca do disjuntor do padrão é o seguinte, o primeiro passo é levantar todos os equipamentos instalados na residência e preencher o formulário de aumento de carga da concessionária. O segundo passo é solicitar a troca do disjuntor do padrão junto à concessionária. Vale lembrar que a compra do disjuntor é responsabilidade do usuário e a troca é responsabilidade da concessionária. O terceiro passo é analisar se o cabo principal da instalação está de acordo com a corrente total calculada para a nova demanda da instalação. Caso não esteja, é necessário realizar a troca do cabo principal. O quarto passo é trocar o disjuntor geral do QDC para a mesma corrente do novo disjuntor do medidor. O quinto passo é avaliar se os cabos do chuveiro suportam o chuveiro que vai ser instalado. Saber este passo a passo é muito importante para todo eletricista, pois ele será o responsável por instruir o cliente como proceder para conseguir o aumento eficaz da demanda da instalação de forma segura. Este é um serviço que vejo poucos eletricistas fazerem, os profissionais não instruídos acabam optando pela troca do disjuntor de qualquer maneira, o que acaba causando mais problemas para o dono da casa. Bem pessoal, espero ter respondido a dúvida do Marcos Antônio e também de todos vocês que estavam com este mesmo problema. Espero que tenham gostado deste vídeo! Se tiver ficado alguma dúvida, se inscreva no canal e depois comente aqui embaixo. Visite também o site mundodaeletrica.com.br e se inscreva em nossa lista VIP de e-mail. É isso aí pessoal, e até o próximo vídeo. Para que seja... Sabia que você ia ler exatamente. Errei, foi bom. Cabos já estão instalados, vão... Opa, cabos que já estão instalados. Se você no almoço e está comendo as palavras, o que eu posso fazer? Troca do disjuntor do padrão junto a um conce... Vou. Vou.